Vai! When you're out of the edge, when you're ready to fall, don't give up on yourself, don't give up on us all. É isto. No episódio passado, a gente caçou um parasauro. Foi muita loucura, foi muito doido. Ele era passivo, então foi de boa. Esse aqui, o Brachiosaurus, eu não vou caçar, porque a gente não tem um armamento que me deixa confortável em caçar ele. Então vamos ficar de boa. Vamos ficar de boa. Acho que é a melhor estratégia a se fazer, a melhor coisa a se fazer. E, neste episódio, a gente vai dar continuidade à nossa sobrevivência ao inverno. É isto. Vamos lá. Vamos lá. O LK aqui está dormindo, mas eu vou com ele, logo, logo, construir, simplesmente, uma sala de ritual. Vai ser aqui, vai ser aqui. Deixa eu só delimitar essa parada aqui. Eu não quero construir por cima disso. A sala de ritual vai ser aqui, bem aqui. Eita, vai ser da hora, vai ser da hora. Vou fazer assim, acho que assim fica legal. Não é não? Acho que fica. Então vai ser isso, a sala de ritual. Quimba. Está grandona, né? Está grandona. Acho que está a sala de ritual, sala de festa, sala de tudo. Pode ser até sala de jantar, de recriação. Pode ser até tudo isso aqui. Sei lá, eu posso transformar isso aqui na cozinha. Aqui pode ser a cozinha, congeladeira. E aqui o quarto cozinheiro. Pode ser, a gente vê, com a sala de jantar também. Sei lá, a gente se vira. Mas aqui vai ser a sala de ritual. Eu vou botar a porta de madeira, vamos lá. Tchá, tchá, tchá e tchá. É isso, é isso. Eu vou até fazer assim, velho. Eu sou loucão mesmo. Então vamos fazer assim. Vai ser isso, vai ser isso. Beleza? Então vamos pegar mais madeira. Muito mais. Ah, sabe o que eu vou fazer também? Eu acho que dá para fazer. É um lugarzinho aqui para a gente se defender. Tipo, meter bala nos bichos. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Eu vou botar umas barricadas em umas paredes. Aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Pronto. Vai ser isso aí, bem simples. Eu vou colocar aqui, ó. Essas madeiras destacas de madeira. O cara for passar aqui, ó. Passa na destaca. É isso. E aqui, destaca na frente das entradas, digamos. E aí depois eu fecho, se for preciso. Mas por enquanto vai ser só isso. Acho que está safe. Até porque eu não sei nem se eu tenho esses prechimilhomstone blocks suficientes. E aqui, eu acho que eu já posso começar a fazer umas portas, né, velho. Fazer um piso também. Fazer de concreto. É mais fácil. Faz aí. E vai ser quarto de prisioneiro por enquanto. Depois pode se tornar quarto individual. E deixa eu ver a energia aqui. Deixa eu deixar um gerador aqui pronto. Caso a gente precise fazer. Mas eu acredito que não. Agora não. Louco. Louco. Asno louco. O Asno enlouqueceu e vai atacar as pessoas. Ele cá, vem para cá. Será que ele cá sozinho da conta, velho? Opa. Tá, corre aí. Opa. Está acertando, hein. Eita pela. O bicho está perto. Atordou esse doido. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. No. Atordou. Ai. Corre, corre. Corre. Foi um hematoma ali. Quase perdeu o dedo. É isso. Se trata e carrega esse negócio. Nossa. Quase perdeu o dedo médio do pé esquerdo, velho. O dedo médio do pé esquerdo. Opa. Caiu um doidão aqui do céu. Deixa eu capturar ele, né, velho? Será que eu já fechei a porta aqui? Não. Hum. LK. Só trabalha no projeto aqui para fazer uma portinha. Rapidão, rapidão. Isso. E aqui vai ser quarto e prisioneiro. Vamos lá. Vamos capturar esse doido. O que? O cara se levantou, velho. Está indo embora. Foi embora. O que é isso? O cara é ninja. Caiu do céu e saiu andando. Meu amigo. Beleza. Está aí o quarto e prisioneiro. Invasão. Invasão de Xisei Nikaba. Deixa eu ver. Ele se preparou para o tempo. Ixi. O cara tem uma pistola automática. Beleza. Ele cabe para cá. Vai ficar ali na água. Tomando banho. Tá bom. Tá bom. Vou vir aqui e meter o arco nele. Vai lá. Vai lá. Tem alcance. Ele vai alterar em mim. É isso que ele vai tentar fazer. Tomou. Atordou. Ih. Me acertou, velho. Mais uma flash. Tá bom. Corre. Corre. Nossa. Me acertou de novo. Nossa. Ainda bem que não foi muito grave, né? Se trata aí. Nossa. Foi um horrível tratamento. O outro. É. Foi um ruim e um bom. O cara tá sangrando lá, né? Velho. Opa. Tá assim, hein? Mas sem nenhum perigo imediato. Vai. Dá mais uma flashada aí. Ixi. Estou sem alcance. Oh. Ih. Errou. Beleza. Corre. Corre. Errou tudo, filho. Errou tudo. Ele tem tiro 5. É corredor e tem cedo de sangue, velho. Ele é legal prender ele. Ele é incapaz de cuidar, socializar e combater incêndios. Hum. Mas ele constrói. É. Eu também, né? Ele minera. E eu também. Ele fabrica. E eu também. Ele é bom de combate. E eu também. Ele tem cedo de sangue e é corredor. Eu não sou nada disso. Eu sou corredor, pelo menos, né? Eu e ele usar em bote ali, ó. Pau a pau. Mas beleza, velho. Talvez ele morra, né? Então não faz nem sentido eu estar olhando essas coisas. Corri. Recuperei um pouquinho. Recuperei um pouquinho do calor neural. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles. Na verdade, só o Strange. Sozinho, né? Vai lá. Vai lá. Chegou no alcance e tomou, filho. Chegou no alcance e tomou. Que isso? Que isso, filho? Ele tem alcance, mas eu não. Atordou, atordou, filho. Isso. Errei. Atordou de novo. Até acerta, velho. Tá errando tudo, velho. Tá louco? Sai daqui. Sai daqui. Vou embora. Vou vir pra... Ixi, tá nem feito esse negócio, hein? Mostra aí aqui, velho. Opa, nem isso aqui tá feito, filho. Ele tá vindo, né? Ali. Deu tempo de construir. Vem pra cá. Tá. Ele tá atrás do... Opa, saiu, viu? Eu tô sem alcance. Como assim? Não acertou ele, não? Não consigo ver ele. Agora ele tá no aberto. Agora ele tá no aberto, vai. Tumor. Atordou. É isso. Aí, velho. Assim. Passa deu errado, hein? Eu vou pegar essa pistola pra mim. É com certeza melhor do que esse arco bom. Distraio o crânio dele. E é isso. Carrega isso aqui depois. Mais uma invasão. XCNicaba novamente. Nossa. Agora o cara vê o Brabin, velho. Vê o dois aqui. Dixon e Guilhermo. Instala automática. E esse aqui tá com uma espingarda de repetição. Eu consegui fazer aqui a armadilha, velho. Nossa. Fiz aqui, beleza. Tá, velho. Vou esperar os caras vir, velho. Não tem conta. Ih, ficaram parado aqui. Mas o cara tá com uma espingarda de repetição. Não dá pra eu chegar perto. Não dá. Vou esperar eles virem mesmo. Tá de boa. É até um trumbo raro aqui. LK passou aqui e tomou bala. É óbvio, né? Nossa, eu nem vi isso. É, o cara tomou bala também, velho. Olha só. Distração automática. Heavy dor, hein? Heavy dor. Tá bom? Se tratou aí já? A gente tá com o sacramento. Tá bom, vem. Vem-se embora. Os caras tão chegando. Cadê a Velma? Vem. Vem pra cá. Todo mundo. Ih, ali. Guilherme. Guilhermo. Vem pra aqui, fio. Opa. Aí não. Nossa, ela... Ixi. Caiu na armadilha, beleza. Só entra aqui, velho. Pra fazer o que, fio? Pra fazer o que? Pra fazer o que? Pega ele. Pega ele. Pega ele na porrada. É isso aí, velho. Nossa, nice. Nice. Clicar... É, vai todo mundo embora aí. Retira o creme do doido aqui. E desse cara também. Nossa. Tá bom. LK pega isso aqui. E depois carrega essas coisas aqui. Beleza. Tá safe. Foi safe. Gripe. Velma e Luana pegaram ali a gripe. LK, vai lá tratar. Vai lá tratar aqui. Velma. E trata a Luana também. Ixi. Tratamento 13, 26%. Espero que eu não morra de gripe, né, velho. Meu amigo. Pera aí também. É isso. Missão. Ixi. Calma aí. Calma aí. Caiu o meteorito de aço compactado. Aqui. Relíquia da... Queima-bubum de rei. É isto? Vou aceitar. Primeira relíquia. Vai começar a vir missão dela. Mais uma invasão. Ó, a mulher tem o quê? Tem uma espingarda? Isso. Uma espingarda. Gatilho fácil. Fascino químico no disto. Toda cagada, velho. Espero que ela já passe ali na armadilha e já se lasque. LK tá curado. Vem pra cá. É. A Velma e a Luana podem vir ajudar. Mas eu acho que a LK consegue dar conta, né? Ele tá com... Tá com espingarda agora, né, velho. O rifle. É tipo um rifle, ó lá. De longe. Fácil. Realmente. Ele deu conta. Ainda bem, né? Só tinha ele mesmo. O pessoal, o resto tá tudo doente ali. Tudo cagado. Acidente da capa foi transporte. Katia. 24 horas. Caiu. Caiu. A base paralítica aí tá brincando comigo, né, velho. Você pode banir ela, vender ela como escravo ou deixar pra morrer. No entanto, seus outros canais podem achar perturbador. Confirmar ela. Entrou. Tá com a base aqui. Vamos resgatar. Vai lá, LK. A base paralítica é complicado. Ah, dura 35 dias. Ela tá com a perna de pau. Pra procurar isso aqui seria com Medicina Mundo Brilhante. Pra ficar alimentando 35... Que isso? Não vou ficar alimentando ela 35 dias. E também, olha os traços. Assombrosamente feia. Ela é horrível. Não que isso aí seja um problema. Mas, no jogo é. E ela também é o quê? Voz irritante. E tem outra coisa ali. Eu nem vi, velho. É três traços ruim. E o que mais? Pessimista. Pessimista, vai ser tudo ruim. Múfalo passou na armadilha. Passou na outra. Passou na outra. É isso. Simplesmente o múfalo ficou louco. E Katia? É, fia. Eu vou... É. Sabe como é que é, né? Minero aqui, LK. Eu vou fazer essa luz aqui. E eu vou... Não dá, né? Eu tô sem Medicina. Hum... Eu queria retirar a parte do corpo dela. Aí dava pra manter a Velma. Pelo menos por um tempinho, né? Vocês estavam falando aí sobre manter a Velma, né? No momento que eu tô gravando, saiu o episódio 2. Aí alguns comentários sobre manter a Velma, só que ela é um lixo. Não é que seja lixo. Ela tem as mesmas funções da Luana. Animal e socializar. Ela tem um pouquinho de arte, só que traço, ela é muito neurótica. Ela é ciumenta. A Luana só tem traço bom. Aprendiz rápido e gatilho fácil. Que é meter bala mais rápido, apesar da baixa pontaria. É um traço neutro, que ajuda e também atrapalha. Só que a Velma tem dois traços lixo, né? Dois traços lixo. Aí eu... Já tá sem a mão. Eu tenho que arranjar só Medicina mesmo pra eu me livrar. Da Velma e da Cátia. A Cátia eu vou só passar a faca, eu acho, véi. Só é boa de combate. Pra que eu quero um colono só bom e de combate. Vai aumentar a riqueza e vai servir pra o quê? Nada, né, véi? Aí morreu. Ninguém fica pistola, né? Porque a morte é uma coisa normal aqui. É. Todo mundo tá de boa. Pra extrair o crânio e ser feliz. Apareceu um comerciante de produtos variados aqui. Eu tô vendendo tecido, vendendo roupa, Netroamina que dropou e semente Gauranlena que eu não vou nem usar. Beleza. Só pra farmar prata. Vai lá. E se livrar dessas coisas aqui também, né? Que a gente tá acumulando. Mais uma invasão, velho. XCNicaba. Nossa. Duas mulheres aqui com espingarda de repetição. Tá bom. Ele cá vem aqui. Você também tá com espingarda de repetição. Vou tentar meter bala, véi. Pra que eu consiga. Mas estão brigando, velho. Eu estou caindo no tapa aqui, véi. Do nada. Ótima memória, ciumenta nervosa. Voz irritante lutador no disto. Tudo lixo. Tudo lixo. Vai. É isso. Aproveitei. Aproveitei lindo. Aí mete bala. Vete bala. É isso. Não deixa pegar cover, não. Nossa, eu deitei. Tô começando o ataque. A mulher pegou cover, hein, véi. Eita, usei a... Nossa, tomei. Acertei. Nossa. 3 de medicina aqui, véi. Opa, e a mulher caiu aqui. Voz irritante lutador nudista. Aí, ó. Será que essa medicina... Vou tirar o órgão dela, véi. Pode ser, hein, véi. Pode ser. Deixa eu desvestir aqui. Pega essa medicina. Beleza. E captura. É isso. A gente carrega aí. Luana tá com o quê? Tá com revólver bom. Essa espingarda repetição é muito melhor. Pega aqui, Luana. Massa de aço. Nossa, véi. Melhor do que isso aqui, né, véi. 6.77. 7.02. Bem melhor mesmo. Eu vou trocar. Cadê, Luana? Trocou uma coisa. Trocou a outra. É isso. O resto tá carregando. Beleza. E a primavera já começou. A Luana tá plantando. É isso. A temperatura já tá com 4 graus, então... Vai aumentar a partir de agora. Jumper tá aqui ainda. Eu não fiz cirurgia. Eu tô com uma medicina aqui. Cadê as outras, hein? Acho que tá no bolso dele, cara. Sim. Tá no bolso dele. Tô queimando aqui umas roupas de defunto. Que são lixo. Não dá pra vender, né? E deixa eu ver aqui. Espera que eu retiro. Luana tá pensando do que mesmo? É mão. Então vamos retirar uma mão dessa doida aqui. Ela tá com hipotermia séria, então é melhor ser ligeiro, né, véi? Ela vai morrer de frio aqui. Vamos lá. Vou usar essa medicina boa mesmo. Vai lá. Vamos dar certo. 100% de chance, né? Errei. Não, deu certo. Deu certo. Achei que eu tinha errado a mão, véi. Tá bom. Já tô com uma mão pra Luana. Falta a outra mão. Só que eu não tenho medicina suficiente pra fazer tudo isso. Eu só tenho duas. Vamos ex... Essa mulher eu posso executar já? Executa essa doida. E eu vou... Pra fazer a cirurgia aqui na Luana. Entra aqui. Está lá a mão direita. É isto. Ah, a mão é só uma. Agora são dois pés. E o nariz. Aí depois dessa cirurgia aqui, vai ficar sobrando uma medicina. E essa medicina eu vou deixar guardada aí. Pra... Sei lá. Pra aparecer alguma praga. Sei lá. Umas coisas dessas. É bom ter uma guardada. Mas isso aqui tem que dar certo, né, véi? É uma medicina boa, véi. Aí deu certo. A Luana vai estar com a manipulação. 100%. É isto. Cápsula de escape. Caiu um doidão aqui. Uma mulher aqui. Meio. Vagarosa. Bela. Trabalho simples. Ela não faz socializar em lixo, lixo. Pira a roupa dela aqui. Com todo respeito. E vamos simplesmente executar. Isto. Olha aí. A plantação está indo, véi. Arroz aqui. Depois aqui é raiz de cura. E também. Não sei se eu tenho nível. Eu tenho nível pra raiz de cura. É plantação nível 8. Cadê? Cultivo. 6, 4. Não tenho, véi. A Luana tem 7. É. Talvez ela prenda aí. Pegue 8. E comece a plantar raiz de cura. Aí. Tamo plantando feno. Quando estocar o feno aí. Já era, véi. Vamos poder ter. Finalmente. Animais. Dá pra sobreviver ao inverno. Com muito feno estocado. Missão disponível. O terminal tribal. Isso aqui. É a primeira missão. Da queima bumbum de reita. Vamos fazer. A aldeia da adoração, véi. Acho que o LK consegue lá. Vou levar a Velma. Vamos. Vai. A Luana vai ficar. Espero que não tenha invasão. Vamos lá. LK e Velma. É isto. É isto. Neste episódio a gente teve muitas invasões. E no próximo a gente vai fazer o nosso primeiro ataque. Que vai ser uma missão. Se você está gostando da série. Não se esquece de deixar o like. Até o próximo vídeo. E valeu. Tchau.